Muito bem, nesse caso vamos para outro tema e talvez possamos subir à bancada de chinelos no Esfrega-Esfrega. Foi, eu fui mal, mas depois a Marta me avisou e aqui esfrega-esfrega-me e me faz lembrar tanta coisa. Foi muita emoção. Foi, foi muita emoção, tanto é que subiu também. Mas sem chinelo. Foi, mas não sou perfeito, foi um erro. Assumo, portanto, a sua imperfeição. Não total, não é, Big? Eu, na casa, consegui perceber algumas coisas que eu estava fazendo de errado e procuro melhorar. Por exemplo, eu digo, a minha cama tem um, no começo não tinha arrumado, não arrumava a cama. Agora tenho me lembrado, ontem consegui já começar a pegar, por mais que tenha sido no final do programa, arrumava a mala com mais calma. Então é o que eu tenho procurado fazer, é o que eu não faço de melhor. Tenho tentado melhorar nisso. Contra factos, não há argumentos. No quarto dos rapazes, a sua cama é a única que está feita. Obrigado, Big. Ah, que horrível. Prova superada, é verdade. Mas também podias ser um bom colega e fazer a nossa, não é? Aí não estaria dando... Se o Jorge não tivesse deixado a Coca-Cola naquele estado, talvez o Jardal tivesse tido disponibilidade para isso. Se calhar foi retaliação da parte do Jardal. Digo, Big, é tão simples, você entra no quarto, vê a cama arrumada, é só olhar para a sua e ter a consciência. Fiz a cama hoje e está a tirar isto para a cara dos outros. Ai, Jardal. Eu acho que tu enxerga e ouça, não é? O menino exemplar. Exato. O menino exemplo. Jardal, mas tu também, a tua cama está sempre feita, porque tu dormes por cima. Tu não abres a cama para dormir, portanto a tua cama está sempre feitinha. Cada pessoa usa a sua estratégia, Jorge. Não é com desculpa. Mas há tempo. Estás vivo e há tempo. Muito bem.